Música Prestação de contas, informações, serviço de utilidade pública, no ar, alô Matão Música Começa a campanha de vacinação contra a gripe e todos os postos de saúde já estão aplicando as doses Grupo de escoteiros de Matão realiza exposição na Casa da Cultura Prefeitura e Polícia Militar realiza palestra de educação do trânsito e cerca de 1.400 alunos participam do projeto Clássicos do rock será neste fim de semana Secretaria de Meio Ambiente intensifica trabalhos para incluir Matão no município Verde Azul Confira a entrevista com o secretário de governo Ivan Serigato sobre a polêmica dos trailers da Praça do Lago O Alô Matão está no ar Música Prestação de contas, informações, serviço de utilidade pública, no ar, alô Matão Música Hoje um pouquinho atrasado, né Alex? Um pouquinho atrasado Muita correria, mas para poder trazer até você as informações do dia, tá bom? Mais um canal aberto pelas redes sociais a serviço de toda a população matonense Mais uma vez, boa noite Alex, tudo bem? Boa noite Carla Câmio, tudo ótimo, uma ótima noite para você também que acompanha nesse momento mais um Alô Matão, hein? Sempre levando informações sobre os diversos trabalhos realizados pela Prefeitura de Matão Prestando esclarecimentos, inclusive hoje você terá um esclarecimento, né? Falando aí sobre os trailers, né? Sobre a polêmica dos trailers Inclusive um dos motivos aí, aliás o motivo do atraso nosso hoje Foi porque nós estávamos gravando com o secretário de governo Para trazer informações para você, as informações, as corretas, as informações necessárias Para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer naquele local Inclusive você também pode interagir aqui com o Alô Matão Você pode fazer pergunta, questionar pelo Facebook da Prefeitura de Matão Nesse momento você já pode mandar seu boa noite Seu recado vai aparecer aqui no rodapé do vídeo, ok? E pode mandar também a sua mensagem pelo nosso WhatsApp É o 99704-1581 Coloca o seu nome, coloca o seu bairro E faça a sua solicitação, tire sua dúvida Ok, legal, então já pode participar Estamos no ar ao vivo para todos os nossos internautas Bom, começou no dia 23, segunda-feira passada 23 de abril, mais uma campanha Isso é muito importante Campanha de vacinação contra a gripe Todos os postos de saúde já estão aplicando a dose E nós falamos com a enfermeira do povo No último dia 23 de abril Teve início, a nível nacional, a campanha de vacinação contra a gripe Uma campanha que já completou 20 anos Extremamente importante Visto que é uma doença E nesses grupos prioritários Para os quais ela é idealizada Ela pode evitar casos graves de pneumonia E até de morte Nesse caso, você comentou sobre a vacinação contra a gripe Tem outras questões também envolvidas além da gripe Tem fluência também, né? A vacinação vale também para esses casos Isso, a vacina, ela é crivalente Ela protege contra o H1N1, contra o H3N2 E protege também contra um outro vírus De uma cepa chamada Puket Significa o quê? É proteção contra a influenza A Influenza B E são vírus E normalmente em esse período Causam gripe Lembrando, né? Para quem está nos vendo A diferença entre gripe e resfriado A gripe é um quadro grave Com febre Dores pelo corpo A pessoa tem coriza Mal estar Pode perder dia de serviço Em alguns casos A doença, ela é agravada Causando pneumonia E em alguns grupos Essa pneumonia Ela se agrava Podendo levar ao óbito A morte A vacina, ela está aí Para isso Para a gente evitar Esses casos graves E protege uma população Que é mais suscetível Quem deve receber essa vacina E onde essas pessoas Podem ir para poder receber essa vacina Todos os postos Municipais de saúde de Matão Juntamente com as Unidades de Saúde da Família Estão realizando a vacina Ontra a gripe PSFs e Unidades Básicas Durante a semana No horário de funcionamento Das salas de vacina E varia Das oito ao meio-dia Da uma e meia às quatro No dia Doze de maio É o dia D Todas as unidades Também estarão abertas Das oito Às cinco da tarde Para fazer a vacina Lembrando Quem é e deve tomar Pessoas Com mais de 60 anos Crianças De seis meses A menores de cinco anos Gestantes Puérperas Trabalhadores da saúde Tanto de linha particular Como linha pública A gente também vai vacinar Pessoas com comorbidade Diabético Hipertenso Asmático E a gente também vacina Professores Importante a gente falar isso Para quem está nos vendo E ouvindo Recebemos uma parte Da vacina O Ministério da Saúde Vai distribuir Segundo a informação Em seis etapas Nós já recebemos Seis mil e quinhentas doses Já distribuímos Para todas essas unidades De saúde E agora Finalizando essas doses A gente espera receber Mais um tanto Importante Se por acaso acabar Durante essa semana E as pessoas Fiquem tranquilas E elas vão receber A gente vai receber De novo A vacina E aí posteriormente Teremos a divulgação Aí dos dias Que terá o retorno Dessa vacinação Caso acabe Exatamente Recebendo a vacina A gente repõe Para as unidades E assim a gente Vai fazendo Conforme a distribuição Do Ministério da Saúde Ok Legal Importante Viu? Lembrando que A vacina Não ocasiona Gripe Isso é um mito Isso é um mito É que Algumas pessoas Que já estão ali Propensas A pegar o vírus Da gripe Acabam associando Quando tomam A vacina Relacionando A aplicação Da vacina Não tem nada A ver A vacina Demora alguns dias Para poder fazer O efeito No corpo Então É isso Essa confusão Mas Isso é mito Não tem A própria Tânia Fora ali Nos bastidores Depois comentou Eu ainda Não estou nessa idade Ainda Tem uns grupos Prioritários No momento Que é o caso Do nosso amigo Belo Que está aqui E tem Enfim Tem alguns grupos Prioritários Tem crianças Também Funcionários De hospitais Funcionários De postos de saúde Como a Tânia Falou E abordou Esse assunto Dizendo sobre Os grupos Prioritários Bom A Casa da Cultura Recebeu a exposição Do grupo Dos escoteiros De Matão O evento Está bem legal E claro Nós vamos lá Conferir Dá tempo ainda De você Conhecer um pouco Como funciona O cotidiano Dos escoteiros Aqui de Matão Confira E a Prefeitura Municipal De Matão Em parceria Com o grupo De escoteiros Aqui da cidade Está realizando Uma exposição Que conta A história Deste grupo Inclusive Vou conversar Com um deles Com o André André por favor Chega mais Gostaria então Que você falasse Sobre essa exposição E é aberto ao público Qualquer pessoa Da cidade Pode estar visitando Essa exposição E conhecendo mais um pouco Sobre a história Isso mesmo A exposição Escoteiro aqui Está aberto para todo o público Para qualquer um Que quiser conhecer O escotismo E a história do escoteiro Aqui é o lugar Para você ver E conhecer um pouquinho Sobre a história Do grupo de Matão E a história do escotismo Mundial mesmo Vamos fazer Da seguinte forma então As pessoas Chegam aqui para conhecer Eu gostaria que você Fizesse o mesmo agora Para quem está Acompanhando Esta matéria Nesse momento Aqui já é o início Vou abrir aqui Para o pessoal filmar Eu gostaria que você Fosse explicando então O pessoal vai mostrando aí O cinegrafista Vai mostrando as imagens E você vai explicando Vamos fazer um pequeno tour Aqui na exposição Ok Então agora O que ele está mostrando É um pouco da história Sobre a história do escotismo Mesmo Que foi E esse rapaz Que está na foto aí Que vocês estão vendo Agora é o fundador Do escotismo Que é Baden Powell Que ele era inglês Militar inglês Que ele que inventou O escotismo Em 1907 Que ele Foi ele o inventor Do escotismo Ele que Deu início ao movimento Escoteiro Maravilha Vamos lá então Para não ficar muito longo Aí eu gostaria que você falasse agora Sobre essa outra parte Aqui se trata do que? Aqui é a Organização Mundial do Escoteiro E quando ele foi criado E foi unido Baden Powell Tinha um desejo muito grande De unir todos Os grupos escoteiros Num só Então aí está a história De todo o escotismo Do Brasil E escoteiro mundial Como ele surgiu E se uniu E quem entra Para esse grupo Já vamos partir ali Para o Lobinho Escoteiro Sênior Pioneiro Não entra já Como um escoteiro Né André? Tem todo um processo aí Para poder chegar Lá em cima Começando por aqui Então O que significa Esse espaço aqui? Então na verdade Aqui é o espaço do Lobinho Que é dos 6 anos e meio Até os 9 anos de idade Quem chegar com 10 anos de idade Ou com 15 anos de idade Ainda pode entrar como escoteiro Ainda pode entrar Mas não vai entrar como o Ramo Lobinho Vai entrar no Ramo Escoteiro Ou no Ramo Sênior O Ramo Lobinho É para as crianças De 6 anos e meio Até os 9 anos de idade E foca muito Na Desprendimento deles De imaginação De A história A história do Lobinho É do Moglio Do Menino Lobo Que é a história da Jangal Que essa é a mística do Lobinho mesmo Maravilha Então agora vamos ali Para mais um espaço Da exposição Aqui Escoteiro Está escrito Escoteiro Fala um pouquinho sobre esse espaço Então Esse aqui é o espaço do Escoteiro O foco do Escoteiro É a aventura E descobrimento Ele na verdade Vai dos 10 anos Até os 15 anos de idade E ele Tem o foco De fazer o Escoteiro mesmo Ele aprender De se desenvolver E Só progressão mesmo E saber Fazer os nós e a marra É que ele aprende A fazer tudo E Consegue ter uma boa vivência no campo Maravilha Aqui tem mais um espaço Tem mais exposição Aqui Contando mais um pouco Mais uma parte Dessa história Gostaria que você fale Então Sênior e pioneiro Certo Aqui no ramo sênior Vai dos 15 anos Até os 18 anos No ramo sênior Aqui eles procuram A aventura E o desafio Aqui é superar os seus desafios E superar os seus medos Aqui é onde tem mais ação A gente pode dizer assim Que tem mais rapel Tudo mais E aqui que costuma ter as coisas Mais legais Aqui é a parte que todo mundo espera Quando entra Exatamente Aqui é bem legal mesmo Maravilha Então vamos por uma outra parte Que é muito legal Ô Bruno Vamos mostrar ali agora A parte das roupas Que isso é muito legal As pessoas gostam muito Muita gente Quer ter esse uniforme Mesmo não estando no grupo E você vai conhecer um pouco Gostaria que você falasse Então um pouco sobre Esses uniformes Vamos lá Ok Esses uniformes aqui Tem diferença entre países Tem diferença entre países Na verdade esses uniformes aqui Agora são diferentes Tem o uniforme E tem os vestuários também Cada país Como você pode ver ali Tem o seu Temos a Irlanda Temos os dos Estados Unidos E tudo mais Hoje em dia A gente tem dois tipos De vestimento Que a gente tem É esse aqui Que a gente vê agora Em CAQ Volta nesse Esse é do Brasil Esse é do Brasil Esse é o CAQ É o uniforme mesmo Tem grupos escoteiros Que ainda usa ele Mas a gente também tem o novo Que está sendo atualizado Que é o EB Escoteiros do Brasil Mudou Que é esse azul Esse menor Isso Exatamente esse da imagem Ele é chamado vestuário Ele é novo Ele foi reprojetado Foi Foi tudo feito uma pesquisa Em cima disso Para fazer um uniforme novo Que seja Que agradem os jovens Maravilha Estou vendo aqui Alguns alunos Da escola De onde vocês são? Do Turvo? Qual o nome da escola? MF Helena Borsetti Pessoal, os alunos da Helena Borsetti Estão visitando Nesse momento aqui A exposição E o que eles estão fazendo? O que eles estão olhando ali? Então, a gente mostra ali Para eles como fazem Alguns nós escoteiros Para eles tentarem Aprender alguma coisa Eles estão tentando Fazer alguns nós Que eles estão vendo ali Que a gente explicou Para eles Para que funciona cada nó E como faz Eles estão tentando Fazer ali Reproduzir Maravilha Não vamos mostrar tudo não Vamos mostrar só mais Essa parte aqui Que eu achei muito legal Dos lenços Que é uma outra questão aí Que sempre é abodada Sempre é muito falada É muito assim Vista com desejo Principalmente pelos adolescentes Pelas crianças Eu gostaria que você falasse um pouquinho Então em relação a esses lenços Qual o significado desses lenços? Então, o lenço O significado dele em si É que cada grupo escoteiro Tem o seu lenço No caso de matão É aquele branco ali Tem os lenços de matão Cada país Aqui também As coleções Tem os lenços de cada país Então os lenços São para identificar Cada grupo escoteiro E também tem os lenços de atividade Cada vez que a atividade Você ganha um lenço Também para atividade tem um Mas cada grupo escoteiro Tem o seu lenço Então ali temos os grupos Da região inteira Então temos São Carlos Araras Rio Claro Toda aqui a região tem o seu lenço Específico De grupo escoteiro Maravilha Não vamos falar e mostrar muito mais não Porque eu quero que você Venha e participe Confira Toda essa linda exposição Aqui na Casa da Cultura Dá para dar um panorama aí Bruno? Só para o pessoal ter uma noção Porque tem mais coisa do que mostramos aqui Só que você vai ficar sabendo Do que se trata Somente fazendo essa visita Aqui na exposição Que acontece até quando André? Vai até sábado Agora nessa semana No dia Hoje é dia Que dia é hoje? Hoje é dia Deixa eu ver aqui Hoje é dia 26 Então vai até o dia 28 né? Exatamente É dia 28 É o último dia da exposição aqui E quem quiser vir Participar É super bem vindo aqui Está aberto ao público E vai gostar muito Certeza Maravilha então Aberto ao público Alunos das escolas Da Rede Municipal de Ensino Estão fazendo essas visitas Mas é aberto ao público também Traga seus filhos Você mesmo Venha fazer essa visita E conhecer mais um pouco Sobre essa história Prefeitura de Matão Juntos pelo caminho que sonhamos Que bacana né? Toda a filosofia do grupo dos escoteiros Os ensinamentos que eles recebem De sobrevivência É fantástico E as crianças deveriam participar Mais do grupo dos escoteiros Até porque Eles ensinam muitas outras coisas Viu Alex? Além desses ensinamentos Que eu disse De sobrevivência E tudo mais É a cooperação O sabe? A colaboração O respeito Disciplina Disciplina Comentei hoje Eu tive essa oportunidade De participar Bem bacana É legal mesmo Viu Carla? Muito legal Vale a pena fazer essa visita E saber um pouquinho mais Da história Saber até para entender melhor Qual é a filosofia do grupo dos escoteiros O que eles fazem O que eles aprendem Com certeza as crianças Entram lá e saem bem melhores A entrada é gratuita É aberta a população Está tendo a visitação ali Das escolas Dos alunos Mas qualquer um Até quem estiver pelo centro ali Pode dar aquela paradinha Dá aquela olhada ali Sem dúvida alguma É uma ótima atração aí para a cidade Recadinhos Facebook Pessoal que está participando Vamos lá Coloca na tela para nós Por favor Olha lá Maria do Rosário Pereira Escotismo Educação para a vida É Maria do Rosário Pereira Valeu Maria Obrigado pelo seu recado Pela sua participação Eu acho que a Maria do Rosário Não é a que coordena O grupo dos escoteiros de Matão Se não me falo a memória Porque eu não estou conseguindo Ver a foto dela lá Se for Maria Se você tiver Mas é a Maria do Rosário Comenta aí Comenta no Facebook Se for você Se você faz parte Dos escoteiros aqui de Matão Dá uma comentada aí também Tá bom? Olha lá Simone Fálico Boa noite Alex Boa noite Simone Valeu Obrigado pela audiência Obrigado por estar acompanhando Os trabalhos Prestados pelas secretarias Ah Carla Saudades Ela mesmo Um beijo Pra você Viu minha querida E a gente aguarda Aquela festa do milho Lá também Viu Que vocês realizam Que é uma delícia Lá no Pinheirinho Que é a sede Dos escoteiros aqui de Matão Nós tivemos a oportunidade De registrar A festa do milho Que eles promovem lá O grupo do Z E é uma maravilha Essa festa Viu É bem deliciosa Tudo feito de milho Picolé É curar Tem milho Verde Cozido Enfim É uma delícia mesmo Estou com saudade de você também Maria do Rosário Mais uma vez Parabéns pelo trabalho Que você desenvolve Com essa criançada aí Porque a criança É até clichê dizer Mas a criança É o futuro de qualquer país Né? Sem dúvida Esses trabalhos São fundamentais Importantes Pra formação Pra formar o caráter Dessas crianças Né? Parabéns mais uma vez A todos vocês aí Do grupo de escoteiros de Matão Ok, tem mais recados? Tem sim Do Fábio Magaton Boa noite Fábio Sempre alerta Sempre acompanhando É o lema, né? É o lema dos escoteiros Sempre alerta É o lema dos escoteiros Ah, é o lema deles? É o lema dos escoteiros Bacana Valeu Obrigado pela participação Eliana Cristina Saraiva Eliana Saraiva Ah, ali Ah lá Da Casa da Cultura Casa da Cultura Muito bacana Legal mesmo Viu A exposição tá Tá daqui Viu Parabéns aí Aliás, hoje nós estamos Com o nosso cenário aqui Da Casa da Cultura Olha, por coincidência Verdadeiro observado, Carla Outra pessoa também Que tá participando Não da organização Mas ele dá aula Se não me engano Lá no Turvo Aqueles alunos Que estavam lá Na hora da reportagem Se não me engano O Caio é professor Desses alunos Caio Rodrigues Parabéns pela reportagem Do Caio Rodrigues Valeu, Caio Muito obrigado aí Pela sua audiência Pela sua participação Deixando comentário Vai lá, Carla O Lourival Ah, o Lourival Marcel Boa noite, Carla e Alex Abraço, Marcel Obrigado por nos incentivar sempre Valeu, grande abraço aí Obrigado Essa eu conheço, hein É a Dona Júlia Dias Boa noite, filho E Carla Mamãe mandando beijo Pra você também Um beijão, viu, Dona Júlia Ó, tô adorando Viu, meu parceiro aqui Ó, é, nota mil Tá bom Uma grande pessoa Um grande filho Eu tenho certeza Pai também Tá bom Obrigado, cara Ó, os ciumentos aqui, Dona Júlia Tudo ciumento aqui, viu O Fábio Messa Boa noite Boa noite, Fábio Obrigado pela sua audiência também Obrigado por estar acompanhando O Alô Matão Ao vivo, hein Agora 19 horas Mais 46 minutinhos Olá, Carla Olá, Alex Quem é esse aí? É o Harley É o Harley Foi esse também Esposa da Fernanda Fernanda Rocha Que fez um trabalho super legal aqui Na festa do peão de Matão Animou a galera No Carnaval No Carnaval Perdão, perdão São tantos eventos que acontecem aqui na cidade No Carnaval A Fernandinha Rocha fez um trabalho super bacana Junto com o Harley E toda a equipe lá Contamos sempre com vocês aqui, viu Harley Um grande abraço pra você E obrigado por estar curtindo a gente Via internet aí, tá bom? Um abração Valeu, Harley Parceiro também Valeu, um grande abraço aí pra você Renata Fly Vem participar com a gente Sempre alerta Mais uma escoteira aí, será? Acho que é mais uma escoteira, né? Tá convidando aí o pessoal, né? A Maria do Rosário participando também Já estão todos convidados Assim que sair a data, passo pra vocês Obrigada sempre Sempre alerta Sempre alerta Vou usar essas palavras aí Falou, Maria do Rosário Pode falar, passar pra gente Que nós anunciamos aqui pra todos vocês, viu? Grande abraço Participe aí pelo Facebook Seu recado também pode aparecer Aqui na tela do Alô Matão Quer participar pelo WhatsApp? Lá pelo WhatsApp você quer De repente Falar sobre algum assunto Que demanda aí Um maior tempo Uma escrita maior Sem problema Lá você pode mandar foto Pode mandar vídeo Pode mandar áudio Pode mandar mensagem de texto Falando sobre alguma situação Do seu bairro, né, Carla? Exato, exato É um programa onde nós mostramos Os serviços realizados pela prefeitura De Matão Mas também onde nós queremos Receber demanda Pra poder levar Para as secretarias Para que elas possam Resolver o seu problema Resolver esses problemas aí Eu gostaria inclusive de agradecer O MSN no Facebook Solicitou lá que o pessoal fosse Fazer uma limpeza Lavar lá a rua Porque tem muita gente lá gripada Nessa época do ano É complicado, viu? Esse tempo seco aí Já começou o tempo seco, né? A gente percebe o ar Tá bem mais seco mesmo E aí algumas pessoas estão gripadas Lá e sofrendo com a poeira toda Então eles foram lá Hoje, viu Alex? O China me abordou hoje Na prefeitura Falou, ó Eles estão indo pro local Nesse exato momento Então o Dona Eliane Tá aí registrado Tá vendo como o nosso programa É útil? É bem útil É só você participar É, se você de repente Precisa de algum serviço Aí no seu bairro Tem alguma reclamação Não tem problema não A gente tá aqui Pra atender todos vocês O programa tem essa intenção mesmo Ok? Maravilha Bom, e nós conversamos hoje Com o secretário de governo Ivan Sergato Sobre como será resolvida Esta questão tão polêmica Dos treles existentes Ali na Praça do Lago Ele falou com a nossa reportagem Hoje à tarde Bom, Alex Esse assunto é um assunto Interessante Importante Que a gente tem que tratar Com responsabilidade, né? Muitas pessoas passam As informações Já com a intenção De distorcer E criar um incômodo Tanto pras pessoas Que estão lá Nos treles Tanto pra nós aqui Do executivo Na prefeitura Mas o que realmente acontece É assim, ó Eu vou pegar Desde o início E vou finalizar Com a publicação Que saiu No jornal Na semana passada Mas em maio de 2017 Nós começamos a receber Ofícios do Ministério Público Pedindo Solicitando Providências Judiciais Já Pra que a gente Pudesse entrar Com o pedido De reintegração De posse De todas as áreas Que os treles Estão lá Inseridos E isso Iniciou em maio Perdurou Pra junho E a gente Respondendo O Ministério Público Num primeiro momento Não foi no sentido De ganhar tempo Mas no sentido Da gente Tentar pensar Em algo Que não Prejudicasse As pessoas Que estão ali Já Há tantos anos E que É o comércio É o ganha-pão Às vezes E a gente Vê essa importância Além de ser um cidadão Também A partir daí Nós começamos Montar Um planejamento De quais seriam As saídas E nós pensamos Numa ideia E nós procuramos O Ministério Público No sentido De poder apresentar A nossa ideia E que essa ideia Essa proposta Pudesse cessar Essa Vamos dizer Essa situação Que já estava Meia que insustentável De solicitarmos A reintegração De posse No momento Nós apresentamos Um projeto Para o Ministério Público De uma revitalização Daquele setor todo Ali Que inclui O lago Que inclui Ali Na frente Dos treinos Talvez A rua Itapa Transformar Num calçadão A própria Praça De eventos Que normalmente É utilizada Para eventos A gente ter Talvez Algum investimento Para uma concha Acústica A gente talvez Com isso aí Também poder Atrair Para aquele local Algumas outras Atividades De repente Um palco Ali Uma concha Acústica Permanente A gente pode Desenvolver Algumas coisas Da cultura E também Demonstramos Que naquela área Também é possível Fazer novos Quiosques De comércio E logicamente Que levamos Um projeto Padronizado Bonitinho Atendendo Todas as normas De código De obras Código sanitário Vigilância sanitária Que são Alguns dos problemas Que os trailers Enfrentam Hoje Que há o entendimento Que além Da ocupação Da área Pública Que também Existe As irregularidades Então Diante dessa proposta Despertou Uma atenção Do Ministério Público Que o que a gente Estava pleiteando Era algo Realmente Interessante Porque O prefeito Inclusive Falou Olha Para o Gestor Público É muito Ruim A gente Resolver Um problema De forma Drástica A gente Tem que Talvez Buscar saída Para resolver O problema E ter ganho Inclusive Então O Ministério Público Entendeu Que esse Projeto Ele poderia Integrar O pessoal Que já está Mas Num box Padronizado Da forma Que o Ministério Público Pediu Que a gente Pudesse Padronizar Tudo Também Trazer Alguns Outros Tipos De comércio E que A gente Também Pudesse Ter O cuidado De não Conflitar Com o que Já está Lá Trazer Algum Outro Tipo De comércio Que oferece Algo Diferente A questão Do próprio Lago A gente Conseguir Dar um Tratamento Para a água Já foi Feita Já foi feita Propostas Do próprio Governo Desde lá Do início Do ano Passado Do departamento De esportes Várias secretarias Vieram com o mesmo Pensamento Explorar o lago Talvez com a questão Do pedalinho Isso e aquilo Então diante Disso A ideia Ela foi vendida Foi entendido Que Ela é possível Só que logicamente A prefeitura Não tem recurso Para desenvolver Todos esses Investimentos Se pedirmos Esses investimentos Para o pessoal Ali que já Ocupa os treinos Nós sabemos Também Que não existe Um preparo Financeiro E com planejamento Para isso Então a nossa proposta No Ministério Foi que Nós abríssemos Um procedimento De busca De uma parceria Pública Privada Que pudesse Fazer os investimentos Que pudesse Acomodar o pessoal Que já está ali E que toda Outra estrutura Que vai ser criada Que eles pudessem Explorar Essa estrutura Como contrapartida Né E E foi Aceita a proposta Então acho Que assim Naquele momento Que foi aceita A proposta Nós já resolvemos O maior problema Que era a questão Da reintegração De postos Talvez hoje O pessoal Já não estaria Mais ocupando Aquele local Assim como Aconteceu Com o trailer Do rato Com o trailer Do radar E que Não houve Um trabalho No passado Para poder Buscar uma proposta Num segundo momento Nós passamos A ter uma outra Isso é esse É esse que foi publicado E que nós publicamos Inclusive Informamos O ministério Público Que já foi o primeiro Ato da busca De uma parceria Pública Privada Que é uma manifestação De interesse Própria Da prefeitura Naquele momento Ali nós ainda Elas não vão receber Da própria parceria Pública Pública Privada Então Ou seja Ali nós estamos Buscando Nesse momento As empresas Para desenvolver O projeto E que Na sequência Tendo um projeto Nós teremos Um edital Que a própria empresa Vai fornecer Com memorial Descritivo Tudo bonitinho E aí nós vamos Abrir a concorrência Para quem quer Vir fazer o investimento E com isso Na condição Mais o setor Privado Pode investir E o assunto Principal Nós vamos resolver O problema Do pessoal Que está ali Então Quem está passando A mensagem Que nós Vamos tirar Eles em 30 dias Está distorcendo Totalmente Porque a publicação Ela fala Num prazo De 30 dias Que em 30 dias Que a empresa Que tem Interesse De manifestar O interesse Ela tem que ser Dentro desses 30 dias Senão depois Tem que haver Uma nova publicação Então É isso que está Acontecendo lá Inclusive É importante dizer Que o governo A prefeitura O prefeito Nós estamos Todo A disposição Que se o pessoal Quiser vir Sentar Para uma reunião Nós mostrarmos Documentos Todos esses procedimentos De ministério público Que aí sim Eles vão entender Que aqui eles Tem um aliado Não um inimigo Ali um cartão postal Sem dúvida Da cidade Então todas Essas melhorias Que o governo Pretende fazer Com esse projeto Só vai agregar A esse local Inclusive Trazendo até Pessoas de outras cidades Para poderem Gastar nesse local Para poder visitar A cidade A preocupação Maior É a evansão Dessas pessoas Que estão instaladas lá Desses comerciantes Eles então Terão vez Também Nesse projeto Eu acho Que é o que mais Pega aí Essa questão Das pessoas Que estão instaladas lá Só para fortalecer O que você já falou Então Alex Isso inclusive Foi uma Uma pauta Da discussão Lá no ministério público Na reunião De trabalho Que não foi uma discussão Mas sim A busca de uma solução E que O prefeito mesmo Teve essa preocupação E perguntou Naquele momento Mas a partir do momento Que tiver Esses quiosques Padronizados Com esse investimento Atendendo tudo Que tem que atender Como fica a questão Desse pessoal Porque eles já estão Há tantos anos O próprio Ministério público Já passou Para nós O seguinte Eu acho Ele falou Acho não Nós entendemos Que eles tem que ter O privilégio inicial Então Para nós Aquilo Foi assim O ato mais importante Vamos dizer assim A frase mais importante Que nós Ouvimos Naquela reunião De trabalho Que nos deu Segurança De tocar o assunto Sabendo que Nós Oferecemos um projeto Para não ter que Tirar ninguém de lá De forma aí Para Mais drástica Possível E que também No final da solução A gente também Não prejudique eles mesmo Então Foi dessa forma Que aconteceu É assim Que a gente Está tocando o assunto Então não tem como ver Uma situação Um projeto desse Com maus olhos Não tem essa possibilidade Só tem melhorias Para acontecer nesse local E como ficou essa dúvida Esse pessoal Ia ser retirado E não ter a oportunidade De estar participando Desse projeto Então Está tudo tranquilo Em relação a isso Havendo o interesse Dessas pessoas Em participar desse projeto Elas poderão participar Sem problema algum Na verdade Elas já São parte Desse projeto Porque Como foi passado Que a prioridade É deles Primeiro É lógico Que virão outros E a gente vai ter Esse cuidado Para não conflitar Com eles Porque Nosso interesse Não é também Haver Uma disputa Maior Comercial O que nós Entendemos É o seguinte Que toda Essa melhoria Traz realmente Um ganho Para o município De uma valorização Daquela área Nós temos Algumas coisas Muito interessantes Melhorias ali No lago Em si Concha acústica Entre outras coisas A parte dos quiosques O padronizamento Dos quiosques Outros Outras pessoas Também podendo Usufruir desse espaço Além das pessoas Que já estão lá Ou seja A população Só tem a ganhar Para a gente finalizar A população Como um todo Até mesmo O pessoal Dos treinos Que a gente Considera Como comerciante Mas também Como população Nós só vamos Ter ganho E o projeto Que nós apresentamos O Ministério Público Foi para poder Abrir a conversa Buscar um entendimento O projeto final É aquele Que vai ser proposto Pela empresa Que desenvolveu O projeto A parceria pública Privada E que nós Inclusive Temos que deixar claro Que nesse tipo De parceria Pública Privada Que envolve A questão De interesse De uso De espaço Público É possível A gente solicitar Que sejam tomadas Algumas decisões Em audiência Pública Para que todo mundo Possa também Dar sua opinião E fortalecer As ideias É isso aí Sensacional É isso aí O medo Dessas pessoas Que estão com os trailers Lá Estão instalados lá Era que Nesses 30 dias A partir da publicação Que houve na comarca É que eles tivessem Que sair do local E não é assim Gente É para empresa Pessoal Pessoal aproveita Chega de mimimi Vamos falar O que é verdade Chega de mimimi Muita calma Nessa hora Tem aí Aqueles Como é que fala Aqueles que ficam De plantão Para jogar Palavras ao vento Então tome muito cuidado Porque para fazer Embolar o meio de campo Para fazer confusão De uma notícia Que se der É muito fácil As coisas não funcionam Dessa forma Todo projeto ousado Todo projeto de mudança Tem consequências E muitas vezes Às vezes negativas E positivas Tenham a certeza Que este governo Ivan Está todo mundo Com a proposta De fazer algo melhor Ali para aquele local Ninguém tem intenção Em momento algum De forma alguma Prejudicar Quem ganha o seu dinheirinho Não é essa a intenção De ninguém Muita calma Não escute Pessoas aproveitadoras Oportunistas Que ficam aí Gravando vídeo Falando um monte De mentira em internet Gravando vídeo Denegrindo a imagem Das pessoas Distorcendo os fatos Porque a gente está A rede social é muito perigosa E a gente está vendo Isso todos os dias Então muita calma Nessa hora A proposta é para melhorar E toda mudança Causa mesmo Algumas consequências Provocam algumas consequências Mas essas consequências Serão todas tiradas à prova Todo mundo vai ficar sabendo O que vai acontecer Então muita calma aí Viu pessoal Não acredito em boatos Aí não Porque ninguém está querendo Prejudicar ninguém Até porque Carla Se não houvesse esse projeto Se esse projeto não fosse Levado até o Ministério Público A Prefeitura de Matão Já teria que ter Retirado Feito a reintegração De postos De postos Desse local Dos trailers Então para não fazer isso Está tendo uma conversa Está tendo uma conversa Para não fazer isso Foi levado um projeto Para o Ministério Público E o Ministério Público Acatou Achou interessante Achou legal Para que essas pessoas Não fossem simplesmente Tiradas de lá De uma forma mais Da forma mais grosseira Que não teria tempo Para nada Então para não acontecer isso E essas pessoas também Deixando claro Que elas vão poder participar E ter preferência ali Quando esses quiosques Padronizados Estiverem prontos E caso dê tudo certo Para que esse projeto aconteça Não tem como imaginar Uma coisa Um projeto desse Se põe para a cidade Vai fazer um calçadão Imagina que coisa linda vai ficar As pessoas pessimistas têm sim A praça A praça do lago Recebendo melhoria O lago em si Recebendo melhorias Pedalinho Uma concha acústica Ali no Na praça Alfredo de Pava Garcia Não só para a realização De shows Mas também para eventos Culturais Como pode Algumas pessoas Pensar que isso vai ser ruim Não tem como É impossível É porque as informações Elas chegam diferentes Então é preciso sempre Olhar os dois lados Olhar o outro lado Da questão também Às vezes fala E ah vão tirar Todo mundo do trelo É mentira Não é isso Ninguém quer que isso aconteça Ninguém está trabalhando Para isso acontecer Seria uma imbecilidade Tão grande burrice De um administrador público Querer provocar Uma confusão dessa Para que? Deixa lá então Do jeito que está Não é melhor Então Não tem confusão Mas é uma questão De melhorias E aquele conjunto Todo ali Nós sabemos Que tem um estudo De voltar o espelho D'água Com os peixinhos Aquela cachoeira Aquela cascata de água Vai ficar lindo local Eles estão com esse trabalho Essa proposta Pessoal de obras Ambiente Está todo mundo Trabalhando junto Para revitalizar aquele local Para deixar mais bonito Para aquele local Não ser mais Assunto para polícia Assunto de ponto de drogas Assunto de violência Para ser ao contrário Porque quando o bem Toma conta O mal se afasta E essa proposta Ali é um cartão postal Da cidade E o cartão postal Tem que ser cuidado Então Você imagina O quanto vai ficar bonito Esse local O quanto não vai despertar Interesse de outras pessoas De pessoas de outra cidade Estarem visitando A cidade de Matão Então sem dúvida alguma Vai ser um projeto Muito legal E eu estou torcendo Para que dê certo Sim Para finalizar Eu também estou torcendo Para que as coisas Dêem certo Para finalizar Claro Eu estou torcendo Para tudo dar certo Eu não torço contra Esses trilhos Terão que sair de lá Em algum momento Vai ter que sair Sim, vai ter que sair Mas não é dentro Desses 30 dias Que colocaram aí não Tenha calma Vai ser tudo Porque a prefeitura Está conversando Ser feito de uma forma Tranquila E como o Ivan disse Teremos audiências públicas Para a população Participar E decidir juntos O que será Exatamente Feito Naquele local Vai ter várias coisas Várias situações E a população Vai participar E ajudar nas escolhas Ali Sem dúvida Vamos ao intervalo Intervalo é rapidinho Volta já já Mas acompanha o intervalo Aí também Porque fala da seleta Da coleta seletiva Campanha do agasalho Animais Abandonos É bem interessante Acompanhe Participe da campanha Do agasalho 2018 E colabore com quem mais necessita A arrecadação já começou E irá até o dia 5 de maio Onde ocorrerá o mutirão Em diversos bairros da cidade Separe suas doações Antecipadamente Para facilitar o trabalho Dos voluntários O frio não será maior Que a nossa união Informações 3382-619 Realização Prefeitura de Matão E Fundo Social De Solidariedade Prefeitura de Matão Juntos pelo caminho que sonhamos A Prefeitura de Matão Por meio da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Recursos Hídricos Lança o projeto Coleta Seletiva Separe em sua casa Os resíduos recicláveis Como plástico Papel Metal E vidro Que não serão recolhidos Semanalmente Nos bairros da cidade Fique atento Na programação Da coleta seletiva Em seu bairro De segunda a quinta-feira Informações 3383-4060 Prefeitura de Matão Juntos pelo caminho que sonhamos A Prefeitura de Matão Alerta sobre maus tratos E abandono de animais O canil municipal Possui hoje Mais de 400 animais Entre cães e gatos Mesmo com as melhorias Realizadas no local Temos hoje Uma grande população De animais abandonados No canil Em apenas um ano Foram realizadas Cerca de 1500 castrações E mais dois profissionais Foram contratados Para os atendimentos Abandono e maus tratos É crime Denuncie 3383-4060 Adote Cuide Não abandone Seu melhor amigo Prefeitura de Matão Juntos pelo caminho Que sonhamos Bacana Bom O Clube Bem-te-vi Realizou Em parceria Com a Prefeitura De Matão Um palestra Sobre educação No trânsito Um projeto Super bacana E aproximadamente 1400 alunos Da rede pública De ensino Participaram O evento Teve como objetivo Conscientizar os estudantes Sobre educação Cuidados e responsabilidade Aonde? No trânsito Mais detalhes A criança é uma multiplicadora Do nosso programa Tudo que ela aprende na palestra Quando chega em casa Ela passa para os pais Ela cobra os pais Ela tem Ela recebe um kit Com revista em quadrinho Talãozinho de multa Carteirinha mirim de habilitação Adesivo E com esse talãozinho de multa Ela vai perceber O que o pai está fazendo de errado Os familiares E ela vai corrigir Através desse talãozinho de multa Essa é a nossa ideia principal Que ela perceba o que é certo E o que é errado no trânsito E não só adote uma postura segura no trânsito Como também corrija seus familiares Para que eles também passem a adotar essa postura Tudo que a criança vê O pai, a mãe As atitudes Ela se inspira Ela copia Então é importante que os pais Nós sempre falamos isso com as diretoras Com as coordenadoras Para que em reuniões de pais Nas escolas Que passem isso para os pais Para que eles tenham Essa consciência De fazer a coisa certa Não só no trânsito Na vida em geral Na sociedade Para que sejam espelhos De boas referências Para os seus filhos Porque o que a criança Ela aprende Sendo certo ou errado Com o pai Ela vai seguir Então é importante que os pais Passem bons exemplos A gente fala que não adianta Um esforço desse No caso do nosso programa Ele é um programa da Polícia Militar Através do CPTRAN Comando de Policiamento de Trânsito Em parceria com o DETRAN E também com as escolas municipais Não adianta essa integração Entre o poder público A escola E de repente a Polícia Militar Para chegar em casa E a família não colaborar Não A família tem que participar Se unir Com a família Com a escola Com a Polícia Militar Com o DETRAN Para poder dar um rumo Para a criança Na forma correta de agir Nós agradecemos Pela presença da imprensa Por você estar aqui Registrando hoje Na escola Adelino Bordinhon De extrema importância Educação para o trânsito E nós Já tínhamos em mente Em conversar Com o Clube BEM TV A diretoria Educação para o trânsito DETRAN São Paulo E fazermos realmente Este programa acontecer Aqui em nosso município Através da Polícia Militar Já era um desejo Do prefeito Ednard Schettini Que isto acontecesse Eles não tinham agenda Para este ano Mas em tratativas Do assessor de projetos Kleber Juntamente com o pessoal Da Polícia Militar E da diretoria De educação para o trânsito DETRAN São Paulo Nós conseguimos Que houvesse então Esta semana toda De formação Para os alunos Dos segundos Aos quintos anos De toda a rede municipal Aqui Da nossa cidade É importante Nós Evidenciarmos Que educação para o trânsito Ela deve acontecer Em seus detalhes Então por exemplo As crianças estão aprendendo hoje Tudo que elas podem fazer No trânsito Ou não As brincadeiras As regras que elas têm que seguir Isto é essencial Juntamente com o policial militar Falando Então há uma empolgação geral Nós estamos aqui com as crianças Nós temos passado por outras unidades escolares No ensino municipal E as crianças estão muito felizes E os respectivos professores Também acompanham esta formação E é interessante também Nós dizermos Alex Que na sexta-feira Haverá uma cerimônia De encerramento Deste programa E as crianças Que fizeram os desenhos Pensando na questão Do trânsito Em nosso município Vão estar sendo premiadas Algumas crianças Vão ganhar então Certificados E medalhas Vai ser a cerimônia De encerramento Com todas as unidades escolares Da rede municipal Todas as diretoras Participando Vai ser um momento Bastante importante Para o nosso município Vai acontecer onde Esta cerimônia? Esta cerimônia acontecerá No Céu Centro Esportivo Unificado de Artes E os alunos Participarão os pais também Ou só os alunos? Os pais também Vão ser convidados Já foram convidados Na verdade Então os pais que puderem Estarão lá Caso não possam Os diretores Levarão os alunos Muito bom Amanhã inclusive Tem o evento Reforçando o que a Débora Falou aí Tem o evento Finalizando Finalizando todo Esse trabalho Que foi feito E nesse evento Vai acontecer Premiação Para vários alunos Ali Que desenvolveram Fizeram desenhos Relacionados A educação No trânsito Vai reunir Os alunos Pais de alunos Professores Coordenadores Enfim Que projeto legal Quando a gente investe Na educação A gente vê o reflexo Já de imediato Você vê a criança Na casa dela Ela se torna Uma criança melhor Mais educada Mais atenta E acaba levando Para os pais Às vezes o pai Está desatento Com cinto Celular E o filho chama atenção O filho acaba Ensinando o pai E a criança tem peso Quando fala para o pai É o que a gente fala Tudo vem da educação mesmo Porque a educação Ela evita até investimentos Na área de trânsito Por quê? Eu digo isso por quê? Porque se você respeita o trânsito Você acha que era necessário Existir uma lei Que punisse a pessoa Você está protegendo a tua vida Usando o cinto Pois é Pois tem uma lei Que aplica uma penalidade Na pessoa que não usa cinto O cinto é para te proteger E aí precisou criar uma lei para isso É precisou criar uma lei Para você colocar a criança Na cadeirinha No transporte Dentro do carro Não era preciso criar lei para isso A vida é minha A vida é minha Eu faço o que eu quero dar minha vida Como se esse dinheiro gasto Não fosse do público Então o que acontece Não adianta É através da educação mesmo Que as coisas são transformadas É através da educação Que as coisas melhoram E é através dessas pessoas pequenas A gente sempre fala Constrói-se lombadas Constrói-se semáforos Constrói-se sinalização de solo Constrói melhores pistas Estradas Mas não adianta Você acha que uma estrada De mão Uma estrada dupla Teria que ter acidente? Não teria Nós temos aqui estradas O entrocamento A gente está aqui Matão é localizado no entrocamento A Washington Luiz e Faria Lima São estradas belíssimas Boas Tem pedágio ali Obviamente Que faz todo esse trabalho de melhoria Mas existe ainda acidente Nessas ruas Nessas estradas Pedão Então não era para acontecer isso Mas acontece Por que? Porque a pessoa não está na velocidade permitida Que a sinalização exige Alcoolizada Alcoolizada Então os acidentes acontecem justamente Por falta de educação De responsabilidade no trânsito Então esse trabalho com as crianças É a melhor forma Ela já cresce uma criança educada também no trânsito E aí evitando uma... E lembrando que essa semana as leis Ficaram mais rígidas Toma cuidado aí você aqui E vai e sai para dirigir Toma uma e sai aí Se se envolver em acidente E tiver alguém ferido ali Vocês estão escutando aí, né? Ô Carla, vamos para os... Vamos lá, vamos lá Não, comercial não Nós já estamos voltando Não, vamos para o Facebook O Facebook agora? É, porque tem um monte... Então vamos lá, viu gente Temos bastante pessoas participando Olha Nelson Vamos aproveitar para agradecer A cada programa Estamos... A audiência está aumentando Então, sinal que a população Está se interessando Pelo que vem sendo feito No cotidiano da prefeitura Isso é importante Eu faço questão de ler esse recado Porque eu cometi uma gafa Semana passada com ele É o Nelson Fernando Miguel Ele participou semana passada Eu falei Ele é um eletricista Não desmerecendo o eletricista, é claro Mas ele é engenheiro, tá bom? Ô Nelson Obrigado mais uma vez Eu acho que ele foi escoteiro também Deve ser Foi escoteiro, né Nelson? Sempre alerta Sempre alerta Nelson, obrigado, viu? Obrigado aí, tá ok? Um abraço para você, viu Nelson? Próximo recado Vamos lá Rodrigo Eduardo Chilzini Boa noite Boa noite, Rodrigo Para você também Obrigado por estar assistindo a gente Obrigado, Rodrigo Valeu Grande abraço Valeu Marquinho Nascimento Boa noite, Gasone E Ivan O Ivan O Ivan participou quase agora Falando sobre os trailers Valeu Marquinho Muito obrigado aí Pela sua participação Secretário de Meio Ambiente Recursos Hídricos Fazendo um trabalho muito bacana À frente da Secretaria de Meio Ambiente Inclusive O Marquinho Daqui a pouquinho Vai participar aqui do programa também Segura aí, viu Marquinho Tem entrevista sua também Legal Tem mais gente aí? Podemos tocar? Olha lá, Zenilda Zenilda Luiz Maciel Eu não desisti de matar a saudade Dessa cidade maravilhosa E conhecer vocês Ó, que essa Zenilda fala aqui Que vai vir pra cá pra conhecer Tô esperando, viu Zenilda? Viu Zenilda? Popos Cristo vai ter um festão aqui em Matão Uma boa desculpa Completando 70 anos de festa de Popos Cristo Os preparativos já começaram Vai ser uma festa linda, maravilhosa São 70 anos de uma festa de arte e fé E aí você não pode perder esse evento, viu? Dia 31 de maio Vem pra Matão Volta pra cá Zenilda é de Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul Mais? Mais recadinhos? Foi? Fechou? Bora lá então Para os próximos assuntos Agora é a utilidade pública Vamos lá Vamos lá então Com utilidade pública E pra você que quer saber Onde estão os serviços de tapa-buraco Na tela, por favor O cronograma Tá lá pra você De 23 a 27 de abril Equipe R. Peixoto Está na continuação da rotatória da Avenida Ludwig X Término da rodovia Calficher Pavimentação do pátio da creche da Pereira Esse, se eu não me engano, vai ser feito amanhã Acho que é amanhã Amanhã, pelo que o Zucro falou Ele comentou comigo ontem Que vai ser feito um trabalho muito legal No pátio da creche da Pereira Reparo na Avenida Alexandre dos Santos Pires No Parque Imperador E reparo na Avenida José Lian No Jardim Paraíso Tem mais aí agora A equipe da Prefeitura de Matão Vai lá Carla Contigo Vamos lá A equipe da Prefeitura também A semana até o dia 27 de abril Operação Tapa Buracos Reparos no conjunto Poliesportivo Laércio José Taralo Mendes Reparos Esse não já terminou não? Tem alguns trabalhos aí Que nós estamos falando Que já foram feitos Outros estão sendo feitos E alguns serão feitos É que é de 23 a 27 Reparos na Praça Alfredo Pai Bagacia Também estão sendo feitos Reparos do Jardim Morumbi Iniciando ali nas ruas e avenidas Mais danificadas E continuação dos reparos Nas ruas e avenidas Do Jardim Paraíso também Tapa Buracos Está aí a programação para você Vamos agora com Vagas do Pátio Muita gente esperando aí Para conferir As vagas atualizadas do Pátio Para esta sexta-feira Mecânico Só lembrando aí Que do lado direito Do seu vídeo Tem ali a formação De cada vaga O que pede Cada vaga Ela pede algum tipo de formação Algumas não E se pede Ou não experiência Acompanhe Do lado direito Do monitor De onde você estiver assistindo O tablet Celular Computador Televisor E eu vou falando das vagas Mecânico Funileiro Secretária Tapeceiro Instrumentista de manutenção Balconista de farmácia Professor de inglês Professor de atividades esportivas Porteiro Líder de limpeza Serviços gerais Auxiliar de manutenção Vagas para PCD Pessoas com deficiência Ourives Motorista Carreteiro Auxiliar de cozinha Supervisor comercial Eletricista Técnico de ar-condicionado Vendedor externo Auxiliar de cozinha Desenvolvedor Java Sênior E arquiteto Java Para se cadastrar na vaga É necessário apresentar O currículo Atualizado Lá no PAD Ok? Matão está perto De conseguir o certificado Do município Verde Azul E nós falamos com Secretários de Meio Ambiente Saneamento e Recursos Hídricos O Marcos Nascimento Que traz mais detalhes De quanto isso Será importante Para a nossa cidade É o décimo primeiro ano Do programa Município Verde Azul É um programa Do governo estadual De São Paulo Que visa medir a eficiência Da gestão ambiental Nos municípios Atualmente Mais de 600 municípios Participam do programa Aderiram ao programa Porém Cada município Anualmente Ele tem que cumprir Um ciclo Com 10 diretivas Então dentre elas Falar de Diretivas de resíduos sólidos Desgoto Saneamento Arborização urbana Dentre outros E dentro dessas diretivas Existe uma série De atividades Que o município Tem que cumprir Matão Quando nós assumimos O ano passado A Secretaria De Meio Ambiente Matão figurava Na posição 478 Ao término Do ciclo Do ano passado Embora a gente Tenha tido Bastante atividades A gente fez Muita coisa Mas ainda não Foi suficiente Para conseguir Os 80 pontos Para que nós pudéssemos Receber o certificado De município verde e azul O selo De município verde e azul Esse ano Mudou algumas coisas Na forma de avaliação Então nós temos Duas entregas De documentos Uma que aconteceu Ontem Na data de Desculpe Na data de segunda-feira Dia 23 E a outra Que vai acontecer Em setembro Nessa primeira etapa Nós temos que cumprir Pelo menos 30 pontos Para nos Pré-certificarmos Graças ao trabalho Desenvolvido Pela Secretaria De Meio Ambiente Através Do nosso diretor Marcelo Que hoje é o interlocutor Do programa Aqui no município De Matão Nós temos certeza Que vamos Ultrapassar Essa pontuação De 30 E já estarmos Pré-certificados Para que no final do ano Cumprindo tudo aquilo Que a gente colocou No cronograma E já apresentou Nessa primeira fase Nós possamos Finalmente certificar O município E estar aí Entre os municípios Que vão exibir O selo verde e azul A partir do ano que vem Recebendo esse selo Matão adquirindo esse selo O que o município Ganha com isso? Quais são os objetivos Para poder conquistar Esse selo aí? Bom, em primeiro lugar Mostra a eficiência Na gestão ambiental Então O fato de ter esse selo Já mostra Que Matão É um município Que se preocupa Com a questão ambiental E que está atingindo Os parâmetros Que o governo estipula Como necessários Para que o município Seja um município Comprometido Em segundo lugar Vem a questão O aspecto financeiro Os municípios Que estão certificados Eles acabam tendo Preferência Para firmar convênios Junto a FEIDRO Junto a FECOP Nós conseguimos Através da certificação Uma verba em dinheiro Os municípios Que são os primeiros Colocados recebem Uma verba do estado Para poder investir Em meio ambiente Então o nosso objetivo É estar aí Entre os municípios Que vão estar certificados Até o final desse ano E iremos conseguir Viu? Porque pelo trabalho Que você vem desenvolvendo Vem fazendo Insistindo aí Para que atinja Esses pontos necessários Pode ficar tranquilo aí Só manter o trabalho Que vem sendo feito Que chegaremos lá Ok? Com certeza A Orquestra Jovem de Matão Apresenta neste sábado Às 20 horas No salão de festa 20 horas e 30 minutos Tá? Só para eu corrigir Que foi eu que fiz o texto Eu fiz errado Vai ser às 20 e meia? 20 e 30 Então, às 20 e 30 No salão de festas Da paróquia da Vila Santa Cruz O concerto Clássicos do Rock Ei, maravilha, hein? Olha aí Você já está acompanhando Imagens Essa foi do ano passado Do ano passado Exato De um dos concertos Que a Orquestra Jovem Vem, né? Clássicos de Natal Esse é o Clássicos de Natal Exatamente Olha o Danilão aí Maravilha, hein? Ele já está na concentração Desde já, viu? Clássicos do Rock Dessa vez O que mais? Músicas, né? Beatles nós teremos também Viu? Algumas das músicas do... Coldplay Os Irmãs, por exemplo Os Irmãs vai ter Ana Júlia Do Paralamas teremos Lanterna dos Afogados Clocks de Coldplay Sweet Child on Mind Guns N' Roses Another Break of the Wall Nossa, é um clássico, né? Exatamente Do Roy Orbison, né? The Final Count do Europe Essa música fez muito sucesso também, né? The Science de Coldplay Beatles também E Jota Quest Vai ser muito legal Vai ser muito bacana Algumas das músicas, né? É, um repertório muito legal Nós teremos a participação do Coral Municipal Do Coro Frater Vozes do Objetivo As crianças da Casa do Pequeno Cidadão Teremos um cara lá chamado Bruno Cunha Que manja muito bem na batera Vai fazer uma apresentação lá muito legal, né? Ele e os seus amigos também Ele nem olha do lado Vai fazer um... Vai ter um solo lá ou não, Bruno? Vai, vai Vai Então vai ser muito legal Vai ser muito legal E vai acontecer lá no salão da paróquia da Vila Santa Cruz Pede não, porque esse evento é muito bacana É muita gente no palco lá Fazendo apresentações belíssimas E vocês... Aliás, todas as apresentações Todos os concertos, né? Que o Danilo vem... Esse trabalho do Danilo vem realizando Tá lotando, viu? Tá lotando os espaços Onde são realizados esses eventos Tá lotando Porque o pessoal tá gostando bastante mesmo Nós estaremos lá Registrando, filmando E vamos mostrar aqui em primeira mão Sem dúvida Eu vi um pouquinho dos bastidores ali Estou indo particularmente para ouvir Pink Floyd Sem dúvida Eu Coldplay Coldplay Meu preferido Bocana, legal Vai ter também o Rock Nacional Então tem para todos os gostos Ok? Agora é hora do Melhor Amigo Melhor Amigo Temos mais uma menina hoje, hein? Tem uma menininha? Melhor amiga hoje? A melhor amiga de novo, né? Era a Sofia A semana passada Agora é a Maria É a Maria Ela tem sete aninhos Foi abandonada no bairro do Jardim São José Vamos olhar bem assim Ela já está castrada, viu gente? Castrada, vernifugada e vacinada E hoje está disponível aí para adoção Olha que linda Ela foi abandonada lá no São José, viu? Abandonada no São José, tadinha E ela recebeu todo o apoio do pessoal do Canil Ela já está toda feliz Ela chegou lá muito triste Mas você pode perceber Que agora a Maria está toda, toda feliz, né? E pode ficar ainda mais feliz, né? Está feliz porque está cuidada, né? E se você adotar Vai ficar ainda mais, né? Vai ficar mais feliz ainda A Maria Lembrando agora Pode voltar a imagem para cá, por favor? Agora a parte ruim disso tudo, né? Tem muita gente que maltrata animal Abandona animal E isso é crime Você que faz isso, está cometendo um crime Se você sabe de alguém que faz isso Denuncie 3383 4060 3383 4060 Horário comercial Você pode ligar e fazer a sua denúncia, ok? Maus tratos e abandono de animais É crime É, exatamente Existem leis que punem esse tipo de crime, né? Bom, Alex, vamos embora? Hoje foi corrido, hein? Foi corrido mais um belo programa entregue para a população de Matão, né? Exatamente Alô Matão, um canal direto aí com a população Clássico do rock no sábado, às 20h30, no Salão Paroquial da Santa Cruz Compareça lá Na terça-feira é feriado, nós vamos voltar só na quinta, viu? Verdade Para o senhor entender Tá bom 20 horas agora Temos aí uma semana praticamente para produzir o nosso programa de quinta-feira que vem Ah, então tem um tempinho maior, né? Porque é feriado de terça-feira Então tem um tempinho maior E aos trabalhadores, aqueles que são forjados no trabalho Que é a população de Matão, os metalúrgicos, enfim Toda a população de Matão Que eu ouvi essa frase uma vez De um tenente que estava fazendo um evento na Câmara Municipal E ele disse essa frase Matão é forjada no trabalho Eu achei muito legal E essa mensagem que eu deixo para todos vocês, trabalhadores Acreditem Continue aí na sua missão Não dependa de esse ou daquele governo, não O trabalhador é que faz esse país movimentar O trabalhador é através do seu trabalho Não espera nada de ninguém, não É o trabalhador que faz as coisas acontecerem E você sabe bem disso Do que eu estou falando, né? Então parabéns a todos os trabalhadores Porque nós teremos aí 1º de maio, né? Que é o dia do trabalhador E Matão, como ela é uma cidade forjada no trabalho Essa mensagem que nós desejamos Deixamos para todos vocês, trabalhadores Que fazem essa cidade ser cada vez melhor Parabéns ao dia do trabalhador A você trabalhador aí Que está nos assistindo nesse momento E até quinta que vem Isso aí, parabéns a todos aí os trabalhadores Como é aquela frase? O trabalho edifica o homem? O trabalho edifica o homem, exatamente Sem dúvida alguma Gente, ótimo final de semana Porque amanhã já é sexta-feira Obrigado, tchau, valeu Até quinta que vem, tchau, tchau Termina aqui Alô Matão Um canal direto com a população Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau